MJ-021 Mais uma vez Mas antes que eu me esqueça Essa boca só fala ou também beija Deixa eu borrar seu batom de cereja Prova seu prazer e seu amor Seu desejo e seu sabor E te serve como se eu fosse a sobremesa Ser o prato principal, ser o seu par ideal Temperado com sazão, mais amor e menos sal E seu cheiro de mulher misturado com pimenta Na medida certa, é o que os médicos recomendam Pelo menos uma dose de drink por dia Um cigarrinho no stress de 3 em 3 horas Um cafezinho pra poder aguentar na correria Mas se for pra fazer amor, pode ser toda hora Oh, me diz se não quer, mas se tu quiser Também vou querer, posso até mudar seu sobrenome Não sou gênio, mas eu realizo seus desejos De fazer mulher é o que me faz sentir mais óbvio Você é linda demais O seu jeito de mulher Posso ser seu bem querer E você, meu bem, me quer É impossível te olhar E não te desejar Tenho tantos sonhos, vontades e planos De um amor guardado aqui pra te dar Então, eu preciso de uma resposta ou de uma decisão Eu preciso dar um retorno pro meu coração Que a cada dia que passa Ele alimenta esperança de andar de mãos dadas Tipo dois adolescentes apaixonados Um casal inseparável construindo nosso ninho de amor Com vídeo, fotos e fatos Roteiro de uma história que ninguém nunca escreveu Muito menos vivenciou E a gente pode viver Pode realizar Quando você entender Que eu só vim pra somar E a meta é multiplicar a família Te amar a cada dia Seu beijo de boa noite Um sorriso de bom dia Pra ser bem sincero Eu espero o tempo que for preciso Nada faz sentido Se não for pra dividir com você Plantar uma árvore Escrever um livro E ter vários filhos Morar num sítio Isso pra minha vida Você é linda demais O seu jeito de mulher Posso ser seu bem querer E você, meu bem, me quer É impossível te olhar E não te desejar Tenho tantos sonhos Vontades e planos De um amor guardado Aqui pra te dar Você é linda demais O seu jeito de mulher Eu posso ser seu bem querer E você, meu bem, me quer É impossível te olhar E não te desejar Tenho tantos sonhos Vontades e planos De um amor guardado Aqui pra te dar